Neste vídeo, pedem-nos para desenhar um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tenha um ângulo de 90 graus e que também seja um triângulo isósceles e que tenha dois lados de comprimento 3. Portanto, se ele é isósceles, quer dizer que tem dois lados iguais e aqui dizem que tem de ser dois lados de comprimento 3. Então, vamos ver se conseguimos fazer isto. Então, vamos tentar que este aqui seja o ângulo de 90 graus e agora vamos tentar fazer aqui que estes dois lados tenham um comprimento 3. Então, temos aqui 3 e aqui também temos 3. Ops, vamos certificar-nos que aqui fica, de facto, um ângulo reto. Então, temos aqui um ângulo reto, dois lados são iguais, com comprimento 3. Portanto, temos um triângulo isósceles e, portanto, parece que temos todas as nossas condições verificadas. E agora perguntam-nos, há um único triângulo que satisfaça estas condições? Bem, no fundo, estão-nos a perguntar se, dadas estas condições, este era o único triângulo que nós podíamos desenhar. Bem, não tinha de ser exatamente nesta posição, podia ser mais para a esquerda ou mais para a direita ou estar numa posição diferente. Mas a questão é, dadas estas condições, um outro triângulo que verifica estas condições tem de ser congruente com este, tem de ser igual a este. Esta é a questão. Bem, eu não posso mudar este ângulo se eu quero que estas condições sejam verificadas. Além disso, também não posso mudar estes comprimentos aqui. Então, mas dado este ângulo e dado estes comprimentos fixos aqui, então estes pontos aqui ficam bem determinados. E, portanto, este segmento fica também bem determinado porque tem de ligar estes dois pontos. Então, este é o único triângulo que verifica estas condições. Então, quer dizer que um outro triângulo que verifica estas condições tem de ser congruente com este, tem de ser igual a este. Ou seja, estes são os ângulos que têm de ter um triângulo que verifica estas condições e estes são os lados que têm de ter um triângulo que verifica estas condições. Então, a resposta é sim.